No início de toda a temporada a gente faz um vídeo analisando os melhores drops pra você cair e é exatamente pra isso que eu tô aqui hoje. Só que dessa vez a gente vai muito mais a fundo. Eu coletei aqui diversas informações sobre cada drop e eu vou te explicar de forma clara e precisa o que eu acho de cada cidade nomeada do mapa pra você poder tomar a melhor decisão de qual drop você vai escolher nessa temporada. Vamos começar por Caverna da Rave. Caverna da Rave sempre foi um dos drops mais lotados de loot do mapa inteiro. Nessa temporada a Rave tem 69 baús, 228 loots de chão e 2 cofres sendo um de duas chaves no dirigível e outro de uma chave só lá no fundo da caverna. Dificilmente você vai conseguir cair em Caverna da Rave sozinho, descontestado. Geralmente você vai ter que dividir esse drop com outras duas ou até três duplas mas mesmo esse drop explitado ainda continua sendo extremamente forte porque como você vai ver ele tem mais loot concentrado do que diversas outras cidades nomeadas do mapa juntas. Se você for cair nesse lugar só toma cuidado porque a parte interior da caverna é difícil de fightar tem alguns lugares que você não pode construir, você pode acabar ficando preso com alguma parede além do mais se você for cair no dirigível tem muito pouco material pra você farmar então você pode acabar ficando sem mats mas se você já tem o costume de cair nesse drop não vai te faltar loot e você também tem muitas formas de rotação como os tubos de vento tem vários launch pads espalhados tem até mesmo aquele novo impulsor né, aquela nova parada que te joga pra cima que é o que tem nas cidades que tem os balões. Mas vamos pro próximo porque a gente ainda tem muita cidade pra ver. Agora antes de passar pro próximo drop eu queria te falar que fazer esse vídeo tá dando muito trabalho porque eu tive que contar todos os baús depois filmar tudo no replay gravar eu falando depois ter que editar a porra toda então se você puder usar o meu código na loja código OLU isso vai me ajudar demais a continuar trazendo esses vídeos e análises aqui pra vocês no YouTube. Lenharia ajalenha ou cruzamento da ajalenha esse drop tá extremamente fraco desde que tiraram os miranhas é um drop que não tem nenhum farm de metal é tudo madeira ou pedra tem cerca de 30 baús apenas 80 drops de chão e além de tudo isso é uma posição de borda o que torna isso extremamente difícil pra rotar caso a zona feche aqui pra zona sudeste do mapa. Saindo daqui você vai querer farmar metal então você pode farmar metal aqui em cima nessa região onde tem os rifts nessa parte aqui bem perto do litoral também dá pra farmar metal mas se a zona não puxar pra essa região eu não recomendo que você vá pro litoral pra farmar é melhor você farmar ou o Winhave ou aqui na ponte vermelha também dá pra farmar metal. vamos falar agora sobre toada sonolenta toada sonolenta que pode ser dividida em dois drops né que é a parte norte e a parte sul se você cair na parte norte você não vai conseguir farmar metal porque como é uma região de coral você vai ter muito mais pedra do que qualquer outra coisa nesse quesito a parte sul vence porque não só tem o posto de gasolina que é uma fonte muito óbvia de metal como também tem diversas grades ao redor dessa região que você pode farmar agora no quesito de loot a parte norte tem 27 baús sem contar os arredores porque se você for ver aqui olha só tem bastante baú aqui nessa península tem outros baús aqui nessa parte mas só aqui nessa região a gente vai ter 27 baús e a gente vai ter 58 loots de chão na parte sul a gente vai ter 20 baús o que é menos mas a gente vai ter um pouquinho mais loot de chão com 52 praticamente a mesma coisa a vantagem de sul como eu te falei é o farm de metal e também tem diversos outros baús que você pode pegar aqui nessa costa leste então toda essa região tem bastante baú em volta se você precisar guivar você vai conseguir um loot bem da hora rotando e é óbvio que por estar na borda a sua rotação vai ser bem dificultada se puxar pra sul vamos um pouquinho mais pra dentro e falar sobre minas matreiras minas matreiras vocês que já assistem meus vídeos há muito tempo é um drop que eu não gosto eu não gosto porque tem essa disposição em camadas eu acho meio esquisito isso a gente tem uma parte do subsolo a gente tem um andar, segundo andar, terceiro andar eu acho meio esquisito vai estar nessas condições principalmente no drop além dessa disposição física meio esquisita você vai ter muito pouco loot aqui nesse centro sem contar as montanhas a gente vai ter 16 baús a gente vai ter 15 baús aqui na parte de cima nessa montanha maior e a gente vai ter outros 6 baús aqui na parte da montanha leste totalizando se você conseguir pegar todos esses baús espalhados são 37 baús daí loot de chão a gente vai ter 51 loot de chão aqui no centro o que é melhor né 30 loot de chão na montanha e só 5 loot de chão aqui na parte leste no total se você conseguir pegar tudo são 86 loot de chão a vantagem é que você vai ter uma posição boa no centro do mapa né então se você precisar rotar você vai ficar bem melhor além do mais se fechar pra norte você pode pegar uma posição muito vantajosa no topo dessa montanha que é uma das mais altas do mapa agora no quesito material você vai ficar bem confortável porque aqui você pode formar bastante parede de metal vai ter muita madeira vai ter muita pedra então isso você não precisa se preocupar vamos falar agora de cruzamento cremoso que me surpreendeu porque tem muito pouco baú olha só nessa região toda aqui da cidade você vai ter apenas 18 baús a vantagem é que se você não tiver loot suficiente você pode que vá pra uma dessas várias regiões mas que tem nas periferias então aqui a gente tem 4 baús aqui a gente tem outros 3 ou 4 se você contar esse daqui aqui na parte de baixo você não só vai ter esses 3 baús como você também vai ter 3 potenciais coolers e uma geladeira que pode vir peixe mas a vantagem é que você vai conseguir farmar metal muito muito rápido aqui a gente tem muita graça de metal aqui em volta do posto também tem muita graça de metal também tem essa parte de cima que você pode farmar além disso a gente vai ter muitas pedras fortes daquelas que dão tipo 35 por picaretada e obviamente tem muita árvore boa em volta então você vai conseguir ficar full loot muito rápido além do quesito material como é uma posição muito de centro você vai ficar de boaça pra rotar caso a primeira zona feche no ponto mais distante que seria aqui a sudoeste agora vamos falar de Lagoa Lustrosa que é antigo clarindiário esse lugar mudou bastante né mas continua sendo um drop muito forte a gente vai ter 47 baús e 113 loots de chão nessa região é muito loot então se você quiser cair aqui prepare-se pra cair contestado porque vai ter gente querendo pegar essa quantidade toda de baú além dessa vantagem de loot você também vai ser protegido por todas as barreiras naturais do vulcão e você também vai ter fácil acesso às cromatizantes porque aqui tem muita árvore cromada que você pode farmar e pegar essas granadas como toda essa região aqui embaixo é água você também vai ter muitos pontos de pesca caso você queira pescar e além disso você vai ter um cofre de duas chaves aqui dentro do navio então isso vai te dar um loot bem forte também a desvantagem é que você vai sair daqui com muito pouco metal não tem muito metal pra você farmar então você vai ter que buscar metal nos arredores pra fazer isso você pode usar esses balões aqui que vão te jogar pra cima e aí você pode rotar voando ao invés de sair correndo que é muito mais rápido só cuidado pra você não tomar tag vamos descer aqui pra santuário que é de longe o lugar que mais mudou santuário foi meio que dividido em dois então a gente tem a parte antiga norte e a gente tem a parte antiga sul nessa parte norte a gente vai ter 14 baús e na parte sul também a gente vai ter 14 baús a vantagem da parte sul é que a gente tem todos esses baús aqui espalhados pela praia e também perto aqui da estátua do The Rock agora a região do castelo tem apenas 22 baús e é um lugar que tem muito pouco material não dá pra você farmar em lugar nenhum como se isso não bastasse você também vai ter regiões muito abertas e vulneráveis pra você tomar tag e third party a longas distâncias como você pode perceber essa é uma região que tem o loot muito espalhado então você não vai conseguir aquela densidade de baú pra conseguir lootear muito rápido a maior vantagem de cair aqui é que você vai ter acesso a AR Mítica só que a gente ainda não sabe se a AR Mítica vai continuar no comp pode ser que ela não esteja nos futuros campeonatos outra coisa que não está nos futuros campeonatos é esse tornado que seria uma forma de rotação mas não existe no comp outra coisa que é muito óbvia né é o acesso às cromatizantes toda essa região aqui é cromada então você vai conseguir sair daqui com bastante cromada agora vamos mais pra centro do mapa e vamos falar de Torres que é a cidade que fica mais no centro da ilha inteira Torres sempre foi um lugar muito forte e está mais forte ainda porque agora tem um cofre que está mal posicionado no Fortnite GG o cofre na verdade fica na garagem do prédio principal como é um cofre de duas chaves você vai ter muito loot lá dentro além disso no cofre principal a gente também vai ter esse balão aqui que vai te jogar pra cima caso você queira rotar pra longe na cidade inteira excluindo essas regiões aqui da borda a gente vai ter 69 baús que é a mesma quantidade que você teria aqui na caverna e 226 loots de chão que é muita coisa além disso você vai ter esse outro cofre que fica aqui nessa colina a sudoeste que é de uma chave só mas galera como é Torres vai ser um drop muito contestado se você quiser cair aqui prepare-se pra fightar no drop a não ser que isso se autoprofetize e ninguém cai aqui pra evitar cair com gente e aí ninguém cai aqui pode ser a maior desvantagem de fightar no drop em Torres é que você não vai ter muito lugar pra farmar se você cair bem no centro né por ser um bando de prédio você vai ter que farmar móvel que dá muito pouco mas se você quiser você pode pegar uma dessas bordas aqui farmar algumas árvores farmar algumas pedras e rotar pro centro pra pegar o fim da luta agora vamos voltar aqui pra leste e falar desse drop que antes era altares agora se chama Santuário Radiante você vai ter fácil acesso às cromatizantes porque é tudo cromado aqui tem apenas 22 baús nessa região se você quiser pegar mais baús você vai ter que chegar mais perto de outros drops então você vai poder chegar perto de Santuário aqui a norte ou você vai poder chegar perto de Jones que tá aqui a leste ou você vai ter que vir pra sul pra chegar perto aqui de Condo Canyon pegar essa região que tem bastante baú além disso você vai ter apenas 76 loot de chão que é muito pouco mas você vai ter a oportunidade de roubar aqui esse cofre de duas chaves antes que o pessoal de Condo termine de fightar e suba pra tentar pegar então fica a dica no fim das contas se você quiser cair aqui se prepara pra fightar no mid game porque você muito provavelmente vai precisar falando em Condo Canyon esse drop que era muito fraco nas temporadas anteriores ficou absurdamente forte de longe o drop mais forte da ilha é Condo Canyon agora agora que mudou de nome virou Moradas e Nevoados eu separei essa região aqui em 3 partes nessa parte aqui romana você vai ter 14 baús e 44 loot de chão que é muito pouco a gente também vai ter o posto de gasolina com outros 7 baús e 37 loot de chão mas a gente vai ter a vantagem de ter 1 cooler só que como você pode ver aqui embaixo na região sul você vai ter 18 coolers 45 baús com mais 5 nos arredores e 204 loot de chão essa é a região mais forte do mapa atualmente por conta da densidade de baús como você pode perceber os baús estão muito concentrados com muito cooler em volta então se você quiser cair nessa região você vai pegar muito loot só que você vai ter que dividir porque vai ter muita gente caindo aqui obviamente se você cair aqui e pegar esse drop descontestado você é obrigado a ganhar a partida porque você vai ter mais loot do que qualquer outra pessoa do mapa além disso você também vai ter um cofrezinho aqui bem baratinho de uma chave só se 50 baús, 200 loot de chão e 18 coolers não forem suficientes loot pra você mas aqui pra norte a gente vai ter Fort Jones que mudou bastante a estética mas continua sendo um drop meio modesto você vai ter 36 baús 94 loot de chão e 8 coolers o que pode te dar aí uma vantagem na sua contagem de chug splash vai ter uma boa variedade de mats porque você pode farmar esses telhados aqui que dão metal agora a principal desvantagem é que é borda do mapa na extremidade então se fechar por exemplo pra noroeste você vai ficar numa rotação bem complicada agora quem não vai ter uma rotação complicada é o pessoal que cai em bobinas que é bem perto do centro do mapa só que bobinas não mudou nada e tá bem fraco de loot até você vai ter nessa região aqui apenas 25 baús chegando perto de cruzamento cremoso com mais 3 ou 4 aqui nos arredores a gente vai ter apenas 80 loot de chão e 4 coolers pra dar aquele gás bobinas é um lugar que tem muito pouco metal então você vai ter que rotar pra outros lugares pra farmar leva em consideração que aqui não tem mais aquela região de metal bobinas por ter pouco loot se você cair contestado vai ser um lugar bem complicado pra fightar mas se você conseguir pegar esse drop livre você pode sair com loot bem daorinha se você não sair você pode tentar pegar esse cofre que tem aqui em cima mas como é muito perto desse posto de gasolina pode ser que já tenha um pego vamos descer agora pra circuito chonker que tá aí lado a lado com morada e nevoada que tem uma concentração de loot esplêndida circuito chonker vai ter 43 baús 149 loot de chão 17 coolers que tá pau a pau aí com a parte sul de condor e a gente ainda vai ter um cofre aqui ao oeste bem baratinho e um outro aqui mais distante onde tem os rifts que pode acabar sendo contestado com o pessoal de condor então tem que tomar cuidado agora circuito chonker continua sendo um drop muito muito forte só que muito provavelmente também vai cair gente então toma cuidado vamos aqui pra oeste em estação sináptica estação sináptica tem muito pouco baú e ele é totalmente espalhado como você pode ver tem vários baús aqui unitários nunca tem uma densidade assim de baú a maior densidade que você vai ter são esses 5 baús aqui esses 5 baús aqui que na verdade não é em estação sináptica é dentro aqui dessa mina então eu não contei isso daqui no total a gente vai ter 26 baús em compensação a gente vai ter 126 lutes de chão o que é bom e também esses 6 coolers aqui com mais 2 coolers a leste se você quiser se aventurar maior vantagem de estação sináptica de longe é que tem muito metal pra você farmar então é praticamente impossível você não sair full e também vai ter os rifts aqui caso você queira rotar porque como é um drop de borda você pode pegar o rift e rotar mais pra dentro chegando aqui em bosque gorduroso você vai ter apenas 33 baús tem alguns baús satélites aqui que você pode pegar principalmente aqui a oeste caso a zona feche pra cá ou esses baús aqui que você pode pegar a sul caso a zona feche pra leste são apenas 71 lutes de chão que é muito pouco também mas a principal vantagem é que você vai ter como é a Cogulândia uma região que tem muitos cogumelos espalhados que você pode ficar full shield sem ter que bater nenhuma cura que você pegou no baú a principal desvantagem é que se você cair contestado você vai ter que usar o loot que você encontrar no baú pra você poder fightar sem ter que bater cogumelo no aberto e por fim galera a Cachoeira da Realidade que agora é a Árvore da Realidade como você pode ver tem uma densidade absurda de cogumelos só que é um daqueles lugares que sofre de falta de densidade de loot a gente vai ter bastante baú aqui na região da Árvore só que como não tem mais a proteção das folhas você fica muito exposto e pode tomar tag então se você for pegar esses baús aqui ou você já cai neles e pega e cai fora ou você vem depois de ter farmado caso você tome tag você pode construir se você conseguir pegar todos esses baús aqui que tem na região são 50 baús o que é bastante coisa só que tem apenas 77 lutes de chão o que é muito pouco a vantagem é que você vai ter bastante ponto de pesca aqui nessa região então se você pegar um arpão você pode sair pegando peixe pessoal espero que vocês tenham gostado dessa minha análise de todos os drops nomeados do mapa comenta aqui embaixo qual é o lugar que você vai cair e por que novamente se você gostou do vídeo e quiser me apoiar continuar trazendo isso para vocês não se esquece de usar meu código na loja código OLUI antes de comprar qualquer coisa e relembrando que daqui a 18 dias você vai poder marcar uma aula particular diretamente comigo lá no meu site olui.com.br antes disso aí dá uma passadinha aqui embaixo deixa o seu like se inscreve no canal clica no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e por hoje é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da análise tamo junto e até o próximo vídeo tchau